Esse ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Nesse ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Marcas do que ser, sonhos que vamos ter. Marcas do que ser e alienado no outro no. Ar gravato, malos que какая-看 Scheira e simagas. Marcas do que chegar em 2 meses, Marcas do que amanhecer. Marcas do que ser um meu coração. Marcas do que amanhecer,